Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ayla, nossa bem patriciana no The Sims 4. Parei no exato momento aonde a nossa bonita acabou de sair de um banho maravilhoso com espuma de lavanda pra curtir a primeira noite no seu quarto novo. Se você não viu o tour completo é porque perdeu o vídeo de ontem. É só clicar no cardzinho que vai aparecer aqui em cima que você vai conhecer detalhadamente esse quarto que ficou lindão e hoje temos que descontar o valor total, mas isso a gente vai descontar daqui a pouco. Nossa menina chegou extremamente furiosa aqui em casa porque ela brigou com a Louise, foi implicar com a Louise, perdeu a paciência e explodiu, tipo assim. Nossa bonita está até usando um conjuntinho de dormir novo, gente, muito bebezinha. Depois eu mostro rapidinho pra vocês. Falando sobre o look da Ayla, vocês preferem que eu mostre assim no decorrer do episódio porque eu sempre estou mudando ou mostre ela no cais pra vocês com todos os looks novos. Porque tem gente que prefere que assim eu já mostro tudo de uma vez e vocês já ficam vendo como ela está se vestindo ultimamente. Vou vir aqui no inventário dos vídeos dela. Ela tem um vídeo que está editado. Eu já vou enviar esse vídeo. Ela ficou muito feliz ao ver esse quarto. Ela está extremamente animada. A mãe dela já gritou com ela duas vezes pra descer pra comer porque ela reclamou de fome quando chegou. Até agora ela não desceu porque ela está em choque. O coraçãozinho dela aguentou bastante, mas o quarto está muito a cara dela. Amanhã ela vai gravar o tour pelo quarto e ela espera que esse vídeo bombe muito. Falando sobre vídeos, Ailinha e tal, se você não curtir esse vídeo, se você não comentar, não apoiar, eu ver que está tendo muito menos visualizações, muito menos apoio, Eu vou acabar acelerando a nossa Aila e a nossa Aila vai terminar porque eu não continuo com séries que não estão sendo apoiadas. Ok? Então apoia muito. E a nossa Aila acabou de enviar o videozinho. Eu nem sei que vídeos estão bombando no dia de hoje. Vou até ver. Vamos estudar as tendências. A gente está fazendo tudo ao contrário, mas vida que segue. Vamos também publicar atualizações, promover vídeos antigos ou responder comentários? Responder comentários. Depois que ela sair dali, ela vai vir aqui no porquinho dela. Esse cofrinho maravilhoso que está com um bom dinheirinho. E vai adicionar o dinheiro que ela não adicionou e ganhou no dia anterior ou no dia de hoje. Eu acho que foi no dia de hoje. 2.856 simolhos. Se eu não me engano, esse foi o maior valor que a Aila recebeu até hoje. Sobre esse valor, me lembra trabalho e tal. Nossa menininha maravilhosa vai ter o seu primeiro comercial. A estreia dele vai ser amanhã. E sobre o comercial que ela fez. Teve todo o ensaio fotográfico para isso. E se você quiser ver as fotinhos, você precisa me seguir no Instagram. Se você ainda não me segue, segue por lá porque lá tem coisas que você não verá aqui. E ela tem já 5.337 seguidores. E os vlogs são animado, triste e celebridade. Olha que maravilha. A gente acabou de enviar um vlog animado. Será que eu faço ela gravar outro? Vou pedir para ela vir aqui e gravar mais um. Ou melhor não. Vamos tentar. Se demorar muito, a gente não faz ela gravar nem nada. Porque ela precisa comer. E a bonita ficou inspirada, palhaçada. Ela gravou esse vídeo muito rápido. Agora sim ela pode descer para poder comer. E eu vou mostrar o valor que ela já tem naquele cofrinho dela. É um valor bem bom. E esse vídeo vai se chamar, vem aí, o tour pelo quarto. É tipo um teaser para poder mostrar o quarto. By Ayla E. Como sempre. Bonitinha maravilhosa. Vem aqui que a gente vai descer para poder comer. E no cofrinho, Ayla tem 19.382 simoleons. Vem aqui, minha criança. Vira aqui para frente. Olha a roupinha de sou tchutchuca, sou gatinha, sou menininha. Não adianta me perturbar. É muito linda. Está muito fofa. Está um estilo meio asiático da coisa. Meio bem fofinha. Isso aqui é totalmente um conjunto. Quer dizer, isso aqui não é. Mas a roupinha e essa faixa no cabelo são. É linda. Toda combinando com esse quarto barra apartamento. Que é lindo. Ela vai viver aqui para sempre. Vou pedir para ela vir aqui embaixo. Vamos ver o que tem de interessante por aqui. Diana não tem feito um trabalho muito bom aqui em casa. Sempre está esquecendo de limpar alguma coisa. E a Trixie está com uma leve dúvida se demite Diana ou não. Ela já repreendeu Diana uma vez. Mas ela continua fazendo a mesma coisa. Não sei se teremos Diana por aqui por muito tempo. Deixa eu abrir. Tem aspargos. Ela vai comer aspargos. Nossa menina está muito animada. E só foi ela ver o quarto que ela pensou em quais pessoas ela vai convidar para conhecê-lo. A primeira pessoa que ela... Ela está indo fazer exercícios? Mas não está indo mesmo. Você vai escovar os dentes e ir dormir. Vem aqui bonita. Vamos escovar os dentes. Deixa eu ver se ela precisa de alguma coisa. Fazer um xixi. Lavar as mãos. E vamos dormir nessa cama super confortável pela primeira vez. E como ela quer convidar pessoas. Ela pensou primeiramente no Joshua. Os pais dela disseram que ele pode entrar no quarto dela. Desde que a porta esteja aberta. E eles bem perto para saber o que está acontecendo. Porque eu não sei se vocês já notaram. Mas o Joshua nunca entrou aqui. No quarto dela. Nunca. Se entrou foi uma vez e eu não lembro. Já as meninas que ela quer chamar. Ela quer montar um clube. Ela sendo a dona desse clube. A líder. Ainda mais por começar com o nome de letra A. Para ser o clube alfabeto. Uma de vocês comentou há muito tempo atrás. Que as amizades da nossa menina. Cria do A ao E. E é realmente gente. A, B, C, D, E. É incrível. E a nossa A. Ela já foi dormir. Apagou a luz na minha cara. Já que eu estava conversando com vocês. E olha como fica a luz nesse quarto. Ele está completamente apagado. Só tem alguns itens acesos. Na janela está acesos os pisca-piscas que não piscam. Aqui a cadeira super iluminada. Como vocês podem ver. O computador novíssimo dela também. Bem bonito. O The Sims acertou nesse computador. Achei bem bonito mesmo. O The Sims faz umas coisas muito caras. Tipo esses pacotes. R$ 200. Para você comprar e ganhar algumas coisas extras. R$ 200. É muito dinheiro. Muito. Aí tem que fazer uma coisa bem feita. Só faz uma vez ou outra. Difícil. A velhinha ela apagou para não ter incêndio. O espelho está super aceso. Olha isso. Como ele ilumina. Muito bonito. O espelho da penteadeira também está aceso. E esse abajuzinho que eu amei. Também acesinho. E ela ó. Mimindo. Como ela vai descansar. Eu volto com vocês. De manhã. Ai ela acabou de sair de dentro do seu closet. Com essa roupinha. São 5h46 da manhã. E a garota já está acordada. Pelo único motivo. Que se ela gravar o tour agora. Da casinha dela. Quer dizer. Do quarto dela. Vai estar todo mundo dormindo. Então não tem um barulho sequer. E calma aí. Vou ligar todas as luzes daqui a pouco. Porque essa menina vai para o banheiro. As luzes se apagam. E a roupinha dela. Está muito fofa. Aqui está frio. Está chuvoso. Ela está pensando no Joshua. Querendo bater papo com o crush dela. E a roupinha que ela escolheu. Estilo coelhinha. Olha isso aqui. Pior que de frente. Você nem imagina. Que tem isso atrás. É um conjuntinho da marca. Da qual ela fez propaganda. No comercial. Não sei se se chama iogurte cinze. Não sei. Eles produzem muita roupa. Nesse tom de rosa. Tipo da Noni. E tal. Tanto que ela e Hunter estavam vestindo coisa da marca. E ela está muito bonitinha. Ela ganhou. Ela não comprou esse lookzinho. Na verdade o sapato sim. A roupinha não. Muito bonita. Seis horas da manhã. Já maquiada. Toda bebê. Está vindo curtir. Uma TVzinha. Antes de descer. Para poder tomar café. Porque ela não está com tanta fome assim. Eu só queria que ela viesse aqui. O que a miúda está fazendo aqui dentro? Miúda querida. Ayla. Vamos beijar a miúda. E você precisa andar para fazer o tour minha querida. Vamos vir até aqui. Para poder fazer o tour. Depois ela vai vir aqui. Enquanto ela está com a miúda. Eu vou contar para vocês. Quanto ela gastou. Nessa reforma. Na verdade. Não vou ainda não. Vou esperar ela ganhar. O dinheiro de hoje. Dos vídeos. E aí sim. Eu conto para vocês. E aí sim. Ela vai ser descontada. Vocês vão entender. O motivo. Como todo mundo provavelmente está dormindo. Ela não pode chamar o Joshua. Aqui essa hora. Então vamos esperar. Dar umas 8 horas. Para poder ligar. Ayla acabou de abrir o seu coelho social. Pela primeira vez no dia de hoje. Talvez única. Ela tem atualmente 675 seguidores. Eu acho legal. O Igor. Disse que foi em algum baile. Que ele não gostou. Todd gosta da amizade dele com a Trixie. Abrin. Sendo simpaticazinha. Réu e falando coisa com coisa. Um fato curioso. Ayla. As plantas vaca. Sempre são esquecidas. Por isso tem muito medo do abandono. Ela copiou essa piadinha do Henry. Eu acho. Está tentando ser simpática. Não gosto da Louise. Ela é muito estranha. E olha quem quer ser amigo da nossa menina na rede social. O pai dela. Tá né gente. Vai dizer o que? Não tem como. E ela recebeu mensagens. Henry mandou mensagem. E a Bianca quer sair com a nossa menina a qualquer dia. Gente. Bianca está insistindo. Todo sempre. Todo sempre. A gente precisa marcar com ela. Se ela estiver num bom humor. Toda vez ela quer sair com ela. Acho que a gente não tem como fugir muito não. Vídeo gravado. E esse vídeo é claro se chama. Tour pelo meu quarto novo. By Ayla. Falando sobre a Bianca novamente. Vocês se lembram de quando a nossa menina conheceu ela? Ela chegou no Game Center e foi sentando. Quer dizer sentando não. Sentando que a nossa menina vai fazer agora. Foi direto conversar com o Harry e o Henry. E a nossa menina se sentiu meio estranha em relação a isso. O vídeo de hoje. Deixa eu ver aqui as tendências. Triste, celebridade, animada e gourmet. Não vai bombar talvez se ela postar agora. Vou só esperar mais um pouco. Porque é um vídeo de carisma. Vou só esperar. Não vou fazer ela editar nem nada agora não. Vou fazer ela sair do quarto. Porque ela vai poder chamar o Joshua aqui. Primeiramente vai dar um beijo de bom dia em sua mãe. Abraçar ela amorosamente. Depois vai ligar para o seu boy. Vamos chamar o Joshua aqui. Convidar ele para conhecer o quarto. Lembrando de porta aberta. Sobre a festa do pijama que a nossa menina quer fazer. E sim, ela quer fazer uma festa do pijama com as meninas do alfabeto. Eu não sei como vai ser exatamente essa festa do pijama. Mas entrando no quarto. Todo mundo de pijama. Para dormir já é uma festa do pijama. Elas podem comer pipoca. Assistir um filme sentadinha no chão. Algo do tipo. Acho que vai ser interessante. Não sei se ela vai querer fazer hoje no domingo. Porque ontem foi tudo muito corrido. Não teve como. E meu Deus. Diana está grávida. É por isso que ela quer ser mandada embora. Talvez ela queira tempo. Não queira mais trabalhar aqui nem nada. Meu Deus. Já que é assim. A Trixie vai conversar com ela. E vai dispensar os serviços dela. Vamos demitir Diana. A campainha acabou de tocar. E olha quem está entrando. Só entrou porque o Alex pediu para ele abrir a porta. Senão ele teria ficado lado do lado de fora. Está todo bonitinho. De rosinha. E olha o Alex feliz pela filha. Ele está muito paquerador. Ai gente. Que bonitinho. Ter mãos beijadas por Joshua. Ela está muito paqueradora. Muito feliz. O Joshua provavelmente está achando ela muito fofa. Que que é isso gente. Calma gente. Ele está muito lindão com esse casaco. Com rosa e roxo. Eu estou apaixonada. Será que eles vão ver juntos o comercial? Antes de subir a nossa menina avisou o pai dela. Que o Joshua estava subindo para conhecer o novo quarto dela. Joshua provavelmente vai dizer que esse quarto está a cara da amada dele. Porque não tem como ser diferente. Está a cara de Ayla. E olha. 3.136 simoleons. 3.136. Eu acho que foi isso mesmo. Pronto. Vamos adicionar logo de uma vez. Antes que eu esqueça. Ela vai vir aqui nele e perguntar para ele se... O que que ele achou. Vai caçar elogios dele. Talvez eles se unam realmente. Se junte hoje. Para poder ver a estreia do comercial dela. O comercial vai acontecer... Na verdade vai passar na TV às 3 horas da tarde. Vou fazer esses bonitos sentarem aqui. E o que que ele está contando para ela? Está contando um segredo profundo. Senta aqui, Joshua. Por que você não pode sentar? Não tem nada atrapalhando. Não tinha nada atrapalhando o Joshua. Agora ele sentou. E olha que lindo, gente. Esses dois. Muito bonitos. Provavelmente eles não estão nem ouvindo. Mas o Alex já está subindo as escadas. Para poder ficar ouvindo esses dois aqui da porta. Ele não quer abrir. Mas ele está ouvindo. Para saber se eles estão muito em silêncio. Sabe? E ninguém está prestando atenção na televisão, né? Meu Deus do céu. E olha o rabinho da nossa menina. Ninguém aguenta essa roupa. Meu Deus. Ai, gente. Eles são lindos demais. E ela estava querendo dar massa com ele. E ele está dando a massa com ele, gente. De novo? Separa. Olha o barulho, ó. O Alex já está batendo na porta. É melhor esses dois parar com essa palhaçada. Chega de assistir televisão. São 11 horas da manhã. Eles ainda têm tempo de assistir o comercial. O lançamento do comercial da nossa menina hoje. Já que os dois estão belíssimos. Ela vai tirar foto. Por que não pode? Nossa, não é. Ah, gente. Ele está indo embora. Poxa, Joshua. Fica aqui para tirar foto mais um pouquinho. Ele faz um monte de coisa. Ele cursa um monte de treco. Ela está indo descer para poder limpar alguma coisa. Ela só faz isso quando ele vem. Ela se mostra muito... Ai, eu ajudo. Eu gosto de limpar a casa. Só um pouquinho, né? Porque ela nunca deixa de ser ela. Mas ela faz isso. Nossa menina foi lá na mãe dela pedir a câmera fotográfica emprestada. Para ver se era a sua que estava com defeito. E sim, a câmera da Alex está com defeito. Ela não tem muita sorte com câmeras. Ela veio tirar foto com o amado dela. Já que eles estão muito bonitos. E depois que ela tirar a foto, nós vamos descontar o valor total da reforma do quarto dela. Porque isso é super importante. Olha, gente. Esses dois são muito lindos. Eu sou apaixonada nesses dois. Se você assiste e tem medo que esse casal termine, eu não quero que eles terminem. Eu não vou forçar para eles terminarem. Mas a gameplay precisa andar. E toda vez que eu faço alguma ação, não é ação da Karine. É uma ação que a Sim, com a personalidade dela, faz. Então, muita calma nessa hora. E tem que usar muita imaginação para poder jogar. Porque se não, nem vale a pena. Última fotinho desses dois. Já pedi para ela vir aqui no cofrinho dela para poder tirar o valor exato que ela gastou nessa reforma. E o valor foi 20.852 simoleons. Sim, tudo isso foi gasto aqui. E ainda bem que ela tem esse valor para descontar. Porque aqui no cofrinho tem em torno de 22.000 e alguns quebrados. Vamos tirar esse dinheiro. Olha o valor que tinha. 22.518. Pronto. E ela pagou o quarto sem descontar o valor da poupança. Olha que maravilha. Quem diria. E uma coisa que o Joshua ficou muito feliz de ver. É que ela guarda a bonequinha que ele deu a ela. E ele segue chamando a nossa Ayla sempre de bonequinha. Porque para ele, ela é uma boneca. Só que é uma boneca viva. Ele só não chama ela de Barbie porque a Barbie perto dela é muito feia. Como já são 10 para as 3, nossa família está reunida. Preparada para assistir ao primeiro comercial dessa mocinha aqui. Todo mundo está muito ansioso. Mas o Joshua está um pouco nervoso. Porque ele não quer se sentir, sei lá, diferente. Ele está um pouco preocupado. Como vocês podem ver, a carinha dele está tipo... O que eu faço se eu não gostar? Eu preciso apoiar ela. Ele é um carinha nota 10, pelo menos por enquanto. O Alex está super empolgado. Nossa menina está super confiante. E a Trixie está besta. Ela está muito boba que a filha dela vai aparecer na televisão pela primeira vez. Já são 3h42 da tarde. E o Joshua está saindo daqui. E vocês não viram. Mas ele estava triste depois de ver a propaganda com a nossa menina e o Hunter. E olha quem veio visitar a Ayla. Louise. Pós comercial dela e do Hunter. Como essa garota sabe que a Ayla mora aqui? O que ela veio fazer aqui? Gente do céu. Eu vim aqui dentro para mostrar a Ayla para vocês. Dizer que ela não notou que o Joshua saiu daqui triste depois do comercial. Ele fingiu sorrisinho. Mas no fundo ele sentiu ciúmes. Só que ele não quer atrapalhar ela nem nada. Então ele respirou fundo. Foi embora meio triste. Ela não notou. Talvez ninguém tenha notado. Ele saiu com a cabeça baixa. Tadinho. Louise. Que está ali fora. Como vocês viram. Acha Ayla legal. E quer ser sua melhor amizade. Essa garota tem problema. Além de querer ser amiga de Ayla. Ela quer ser a melhor amizade da Ayla. Do nada. Sendo bem falsianinha. Duas caras. Tem gente que tem realmente esse problema de personalidade. Meu Deus. Jamais. Não sei como a Ayla vai resolver isso daqui. Não sei como o Joshua vai agir depois. Ela vai ligar para ele. Talvez dizer que ela se achou muito bonita. Porque só foi passar o comercial e ele deu no pé daqui. Mas a gente descobre isso nos próximos episódios. Eu espero muito que você tenha gostado. Capricha muito no gostei. E a mulher já entrou. Um beijo. Até a próxima aí. Bye bye. Bye bye.